Quando eu me curo, eu curo o outro. Quanto mais eu repito aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sentindo, quanto mais eu afirmo, quanto mais me incomoda, quanto mais eu reclamo, mais eu fortaleço no outro aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou pegar o exemplo aqui do meu filho. O meu filho tem um perfil contestador. Tudo que você falar pra ele, ele vai contestar e dar a opinião dele. Pra algumas pessoas, ele é o quê? Mal educado. Quando eu estava com depressão suicida, eu me desequilibrava com o meu filho, porque ele me tirava do sério e eu aqui, sem paciência, num nível de estresse, né? De depressão, eu me desequilibrava com muita facilidade. Então, aquilo que eu falava dele, que eu repetia, que eu sentia, que eu dormia, que eu acordava, era o quanto ele é agressivo, o quanto ele é teimoso, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo, o quanto ele é teimoso, o quanto ele é respondão. Vou pegar só essas questões, tá? Eu e meu filho. O que significa? Tudo aquilo que eu estou falando a respeito dele. Aqui nós temos um campo vibracional. Eu tenho meu campo eletromagnético e ele tem um campo eletromagnético. Aqui, existe nós dois. Aquilo que eu falo dele, o que ele faz? Ele devolve. É a energia que vai dar forma a como ele vai se comportar. Energia. Como ele vai se comportar, Elaine? De acordo com a informação que eu estou dando. Pimbo de 10 milhões. Que informação é essa? Teimoso? Agressivo? Pimbo? Meu Deus. Peraí, tem mais uma parte. Se eu estou falando isso dando energia e informação a como ele vai se comportar, mas fui eu que falei. Como eu vou viver os próximos minutos, horas e dia. Agressiva? Briguenta? Tremosa? Yes! 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 E tem alguns que vão achar que eu estou brincando de casinha. Porque não tem consciência de compreender que não está no outro. Que está em mim. Quando eu mudo, ele mudou? Talvez não. Talvez ele continue o mesmo imbecil. A mesma imbecil. Então, eu mudei. E aquilo que ele fala, faz, não me afeta mais. Show! É isso. Isso é muito mais profundo. Isso apenas dando um exemplo de 5 minutos. Sobre campos de energia. Sobre campos, atratores de energia. Quanto mais você valida um defeito, quanto mais você fala sobre um defeito, você está apropriando. Você está dando ideias. Como eu costumo falar, não dá ideias. Não me dá ideias. Você está dando ideias de como eles se comportaram.